Oi gente, mais um dia aqui na ilha da Hello Kitty, quer dizer com a turma da Hello Kitty. Um presente pra você começar o dia com o pé direito. Ô, caixa de morango! Ah é, Hello Kitty, ô, My Melody adora caixa de morango. É o seu terceiro dia na ilha, eu tenho um buquê da amizade pra você dar o dobro de presentes. É o terceiro dia aqui na ilha, mas é o segundo vídeo que eu tô gravando. Ó o buquê, presentear e socializar parte 1. O que que eu vou ter que fazer agora? Aí você tinha que... E aí pessoal? Você tinha que seguir os... Ó o ingresso aí no chão, que isso? O ingresso de jogo. Aqui você já foi. Mas tem a exclamação, tenho que falar com ela. Ah, é ele? Ah, olha, eu achei uma receita que parece uma delícia, bolo de abacaxi em camadas. Eu queria muito provar. Será que a Hello Kitty pode preparar no café dela? Hum, vou perguntar pra ela. Você recebeu receita de bolo de abacaxi em camadas. Muito obrigada, tô louco pra experimentar. Até eu. Agora eu vou lá na Hello Kitty. Hello Kitty! Hum, bolo de abacaxi em camadas? Bom, vamos experimentar. Aqui diz que precisa de farinha e de abacaxi. Ah não, ela vai mandar eu procurar. Já farinha, a Maimela pode te dar um pouco se você der um presente legal pra ela. Eu acho que ela vai gostar disso aqui. Ah, é o morango. Quando tiver os ingredientes, você vai poder usar o forno. Ué. Eu que vou ter que fazer. Nossa, que adora se tem que ir no lugar. É, eles ficam me fazendo de bobo. Que fome. Que tal dar uma passada na confeitaria da Hello Kitty? Como posso ajudar? Ah, eu tenho que dar o presente pra ela. Morango. Morango. Valeu. Uai. Ah, recebi a varinha. Varinha. Amizade cresceu. Ah, agora eu vou fazer o bolo. Já cansei. Pra lá e pra cá, só por causa do bolo do Tuque Cedoçã. Não. É, você tem que ir lá sozinha, né, pra fazer. É. Farinha e abacaxi, ó. É. Preparar. Ah lá. Ah, eu sei fazer, hein. Eita. Bolo de abacaxi em camada. Eba, eu preparei já. Uau, parece uma delícia. Mas não é pra você não, é, Hello Kitty. Você manda bem demais. Já pode tentar usar outros ingredientes. Quem sabe você não descobre uma receita nova incrível. Mais um bolo, mais amizade. Ela é o pinguim. É. Vamos ver o que ele vai me dar em troca. Nossa, ficou muito gostoso. Ele já comeu? Ainda melhor do que parecia no cartão da receita. Você tem um futuro promissor na cozinha. Ai. Você recebeu quatro linhas. Missão concluída. Bolo em camadas. Vai procurar outros, tá? Olha o Betis. Será que eu tô vendo coisa? Ih, tá nervoso. Uma banca de gibis. Quer dizer, se você quiser fazer uma armadilha pra mim, uma loja de quadrinhos seria a isca perfeita. Então é ali. Bem, vou ficar um tempo por aqui. Dá o presente, dá o presente. Ele não olha pra mim? A Small Gift Big Smile está aberta? Já tô indo lá. Uau, a Maimelody me deu uns balões de água. Ah não, um estourou em cima de mim. Ih, já ficou mal humorado. Isso conta como pegadinha da Maimelody? Recebeu três papéis. Amizade cresceu com ele. Desde que o balão de água que eu ganhei da Maimelody estourou, eu quero um novo. Aposto que dá pra fazer com um pouco da borracha que tem por aqui. Você pode pegar um pouco de borracha e fazer um pra mim? Borracha dá em árvore. Elas geralmente ficam em morros. Mas eu vi uma perto da barraca do Chocoquete. Vixe, nem sei onde é. Toma aqui o projeto. Lá vou eu. Olha no mapa que deve ter. Quando você tiver a borracha, vai poder fazer o balão de água na bancada de trabalho. Também não sei onde é. Será que é perto da borracha? Cadê o Chocoquete? Não tá ainda. Só os que a gente fez missão, eu acho. Ah, vou andar por aí. Embaixo de árvore. Oh, tem uma coisa ali. Ai, morrei, hein? Consegui. O que é isso? Uma página. Parece que eu preciso de alguma coisa pra abrir essa porta. Não, isso deixa pra depois. Vou procurar borracha. Borracha é tipo uma bolinha, né? É. Olha o tesouro. Três farinhas no tesouro. Borracha. Acho borracha. Ué. Planta decorativa. Tô voltando pra dentro da vila. Aí embaixo das plantas. Ah, o que que é isso? Um graveto. Preciso de borracha. Borracha, borracha. Pior que eu não sei onde é a barraca do Chocoquete. Ali! Uma borracha. Preciso de três. O que eu for achando pelo caminho, eu vou pegando. Mas eu preciso mesmo da... Mais duas borrachas. Aqui! Achei o Chocoquete. O Chocoquete. Tá perto. É aqui. Tô pertinho. Chocoquete! Achei a borracha. Abacaxi. Preciso de mais uma borracha. Ah, tá boiando. Ah, não. É peixe? Pensei que fosse... Pensei que fosse borracha. O que que ele tinha falado do Chocoquete? Esqueci. Que tava... As borrachas estavam perto. Ah, achei! O que que ele tinha falado do Chocoquete? Ufa! Voltar lá. Onde eu tenho que voltar? No... No meu amorado. Ah, no Betis. Ah, não. Daí preciso ir pra mesa de... Trabalho. Será que não é lá onde ele tá? Ah, não. Tinha uma mesa por aqui. Crie um balão de água na bancada de trabalho do Chocoquete. Cadê? Ah, mesinha. Não acredito que eu saí. Fazer o balão. Eita! Pronto. Amizade com o Chocoquete. Agora eu volto tudo. Nossa, esse game é muito bonitinho. Vou lá com o Betis. Dei o balão. Show! Valeu! Agora eu posso fazer a pegadinha perfeita. Vixe! Amizade cresceu. Desbloqueei o imã. Gente! Já consegui... Crescer a amizade com o Betis. Que é esse mal-humorado. Bonitinho. Consegui desbloquear o imã. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E se quiserem que eu continue cumprindo todas as missões desse paraíso, é só deixar nos comentários. Tchau, gente! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!